Você não sabe por onde andei depois de tudo amor Eu sou a chave da porta onde encontraste alguém Não me compare, não busque nela o olhar que dei a ti Imperdoável que eu não seja igual a ela Então não fale, que alguém te toca como eu toquei Que se acabe, que tu partas sem saber E para sempre, ninguém te toca como eu toquei Que se acabe, eu sou tua alma, tu eres minha ire Que nos separe que te mueres, que nos separe que te intente Que nos separe que te intente, eu sou tua alma e tua suerte Que nos separe que te intente, eu sou tua alma e tua suerte